Então galera, eu sou o Gustavo, estamos aqui pra mais um vídeo, nesse vídeo a gente vai estar reagindo mais um vídeo aí do canal do Renato Garcia Esse vídeo vai ser, adeus minha linda fazenda, estou indo embora, bora dar o play pra gente ver em detalhes Chegou o fim da primeira temporada da fazenda Blackstone Galera, sou praticamente um dos últimos a estar indo embora, mano, 70% da galera já foi embora A gente vai agora deixar a fazenda e voltar pra cidade, voltar pra cidade grande, voltar pra Londrina E aqui está, tudo zera de novo galera, então aqui ó, o caseiro vai ser um novo caseiro na segunda temporada Um novo capataz também, junto com a sua arma, e também eu não serei mais o rei do gado A não ser que eu saia na roeta de novo Mas galera, caseiro, capataz, rei do gado, agora zerou Quem foi, foi, quem não foi, talvez não vai ser Falou tio? Quem foi, foi, quem não foi, não vai ser mais Estou sendo o último a sair, galera, eu queria ser o primeiro e bora, estou sendo o último Bora galera, eu vou de XJ6 Turbo, eu vim de XJ6 Turbo e eu vou embora com XJ6 Turbo Ai gente, vou sentir saudade, confesso, mas confesso também que mano, foi muito cansativo Vocês não tem noção mano, ainda mais que a gente não estava acostumado O bagulho foi, mano, foi meio que pegado, ideia de homem Espero que a XJ6 não dê nenhum trabalho Tchau Dani A Dani está aí ainda Falou Renan, vocês já estão indo embora? Estamos indo embora já daqui a pouco Fechou Seja que Deus quiser Deus quiser né Nossa mano, vamos ver Ligar, ligou Vamos pra casa Mano, estou com dois pauzinhos só de gasolina na XJ6 Turbo Provavelmente vou ter que parar no meio do caminho pra abastecer Estou preocupado Vamos ver como vai ser o consumo dela Olhando Nem mano, nem esquentou ainda Mas mano, bota trocando uma ideia nesse vídeo Vamos até Londrina Gente do céu, vou falar mano Eu hoje, eu consegui compreender como que é a vida no campo Como que é a vida na área rural Eu vou falar gente, é cansativo real Mano, isso que mano Você é louco Mano, é muito hard Mano, é muito Tipo, é diferente Isso que foi o rei do gado Demora pra acostumar Me acostumei ainda E já estou voltando pra rotina normal, tá ligado? Mas mano, o bagulho é esquisito, tá ligado? É bagulho doido E eu vou falar, eu estou com medo de voltar agora pra casa Porque essa moto aqui, mano Olha o que aconteceu com ela, coloca aí editor Não, não é que aconteceu Ele que fez acontecer, né? Tá afundando Ah, já travei, já Caramba Não, não golei, Drumbi Não, não Mano, literalmente eu afundei o bagulho Meu Deus Meu Deus Ai, que frio Que frio Não, e a moto ainda caiu depois pro outro lado, né? Pro lado da turbina agora, ó Ela vai cair pro lado da turbina Ah, não é agora, é depois Quando ele estiver segurando Agora Esse é agora Vai cair a moto, ó Olha lá, olha lá, olha lá Jota Ai, caiu, meu Deus A moto afundou no rio praticamente Tô indo na sorte, mano Tomara que Que ela não funda até lá, mano Se eu sei o que Deus quiser Vai ficar um pistão pra lua Sei lá, ter areia dentro da turbina Ter um pouco de água no motor É um pouco grande Não vou mentir Mas vamos na sorte A moto tá 50 graus ainda Tá fria Mas, galera De resto, mano De verdade Ela tá falhando, né? A primeira temporada Foi muito bom E se você olhar ali o O negócio que mede ali A mistura da combustão e ar Ali, acho que ar Não tá funcionando, ó Tá vendo que Todo mundo que tava ali Porque não tá funcionando Deve ter estragado alguma coisa Fiz um treino todo dia E um segundo treino todo dia Ou seja, eu treinei duas vezes no dia Eu fazia o cardio Geralmente de noite Mano, fora isso Eu era o rei do gado Administrava tudo Eu vou falar, mano Foi cansativo, gente Mas, e aí Chegando na BR ali A gente volta a conversar mais Tamo quase chegando E bora Galera, chegando na BR Mas a XJ6 Começou a apresentar uns problemas, mano Ela tava passando de 4 mil giros, gente Ó, tô sendo o máximo Nossa, gente Fudeu, mano Ó Que isso Vai até 4 mil giros E aqui, ó A Futec Não tá mostrando a temperatura, mano Não Não, é a mistura ali É a mistura da gasolina Ah, mano Deu ruim que ele aqui, mano Pra ver se tá gorda Se tá magro É a mistura Olha, gente Mas não tá funcionando Desde lá da fazenda Quando segura o corte Ela vai, ó Mas tá cortando errado ainda Tá cortando ali, ó Em 8.500 Não tá chegando até 12, 11 Tá até perigosa, mano Vai, 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 vai Vai, XJ, vai Vai, ó Dá 4 mil giros Ela não passa mais, ó 3 mil giros e meio ali Nossa, fudeu Como que eu vou Pegar a estrada 60 por hora Daqui até Londrina Fudeu, mano Acho que, ó Não passa, gente Não chega nem perto do caminhão Ali, ó Isso que é o máximo dela, mano Vai, XJ Meu Deus Vai, XJ Vai ter que rodar quilômetros Não sei nem o que pode ser, mano Tenho a mínima noção Do que pode acabar sendo O que será que é, hein, gente Várias coisas Porque o motor dela Tá funcionando até que legal, mano Pode ser o motor Filtro Mistura Futec que queimou Vai, XJ Foi até 5 mil Inúmeras coisas 5 mil Vai, XJ Vai passar o caminhão Daí vai perder embalo Depois Meu Deus Meu Deus Mano Mentira Que eu vou sofrer daqui Até Londrina, mano Olha aí, mano Ter caído no rio O cara deu ruim, mano Caralho Eu vou sofrer daqui Até Londrina, mano Era meio óbvio, né Olha, tem entrado Algum sensor, mano Baixa disso Ah, mano Não tô acreditando, velho Mas a Futec eu acho que queimou Tô perrado, gente Da água Não Aí nem faz a leitura, inclusive Ali, ó Eu esqueci o nome daquela aparelhinha ali, ó Que mede a mistura Nem tá funcionando Sabe o que é estranho, mano? Que um true step ela segura, mano Vai tá melhorando Era 4 mil giros Agora já é 5 Daqui a pouco já vai ser 6 Deve tá secando a peça Vai, TJ Deve tá assim Tá quase 6 mil giros Tá na descida também ajuda, né Vai, TJ Vai Aí, 6 mil giros Era 4 Tá 6 agora Aí na subida Na subida vai perder Era descida ali Mano, eu vou até aqui Até Londrina assim Desse jeito, mano Mas se ele segurar com a mão ali Com o punho acelerando Vai embora É que ele fica indo e voltando E indo e voltando Pra ver se melhora Mas não vai mudar Se não tiver fazendo A leitura correta ali Da Futeca Se tiver queimado Se tiver sensor falhando Não muda nada Às vezes ela pega na branca Sem nada, mano Mano, pegar uma descida Eu vou soltar o true step nela Pra secar tudo Vai, TJ Olha isso, gente Ela não vai resolver Nossa Ela já tá falhando, ó Ai, ó Ela corta Ela tá com um modo De segurança E deve ser da Futeca Porque ela tá com Futeca Algum dano Deve ter dado alguma coisa Acertou Mas já tá dando Tem que ver a Futeca Se tá tudo certinho Se acusa de algum erro Tá pegando o jeito dela Tô pegando o jeito Agora eu quero ver se Chegou a desligar, mano A gente vê a de água Vai saindo Mas ela tá cortando Antes, ó Pode ver que ela tá cortando Bem antes do Do que é Voltou Voltou Ué Poxa Doideira Mas não tá funcionando Ali, ó O aparelhinho Nossa Que desespero, mano Parou de funcionar Não Virou que ia atrapassar Um caminhão, mano Parou de funcionar Voltou Tô com medo de colocar Pra ultrapassar, mano E não vim potência Será que vai dar? Ajudando a se atrapalha Vai Jota Eu não vou ultrapassar Boa Jota Meu Deus Boa Jota Que sucupo Mano Tá acontecendo Gente Hora de impotência Isso Prima Boa Jota Boa Jota Mano, tá sofrendo ainda Boa Jota Isso Sobe Potência Boa Jota Sobe potência Mano Vou sofrer daqui Eu sei que tá Londrina Mas eu vou chegar Mais sei que a temperatura Não tá subindo Mano Vai Jota É isso Deve tá errado Deve ter queimado a Fultec Então Vai Jota Vem lá Boa Isso Firma Dá limpada Vai Limpa Limpa Vamos ver se ele pô Não Empanado Deve tá com pura areia e água dentro Mano, não voltou ainda 100% não Gente Tá dando algum Algum Não sei o que é Ela vai ter que voltar pro Paraná Mano Tô nem acreditando Voltou mesmo dela Ah Gente Ela tá 5 mil giros de novo Ah Não Mas daqui a pouco eu volto Gente Vamos ver se isso aqui vai Vai melhorar ou não Até daqui a pouco Galera O problema ainda persiste Eu acho que eu Não sei não Porque as vezes ela volta Só que dura muito pouco Eu tô achando que esse Não sei Pode ser várias coisas Sabe que estranho No neutro Ela funciona normal Tá ligado Acho que eu vou parar aqui Gente Coloca no neutro Parece que faz a leitura Vou dar uma olhadinha No que pode ser Tem a Futec também Vamos ver se a Futec Já tá Olha Ela funciona Tem que desligada Queimou Queimou mesmo Queimou mesmo A tela foi pra E arrasta pra cima E tá funcionando ainda Mas deve tá Será que não tem nem uns cabins soltos Galera Nada Que ainda seja a vena É mano Eu tenho uma olhada Daqui os modos Tá cheio de areia Meu Deus do céu Nossa É mano Moeu tudo pra cá Raridade essa moto Tá funcionando Isso sim mano Raridade mesmo Tá agradecendo ainda Pra ela tá funcionando Isso aqui Mas mano Sabe o que é mais estranho No neutro Ela vai até 12 mil giros Mas é porque Tá fazendo a leitura Se você olhar a Futec Ali onde faz a mistura Da combustão Ela funciona no neutro Mas quando engata Que é o mapa De leitura De andando Aí não funciona Pode ver Ele engatou Tá vendo que tá aparecendo Aqui ó H1 Isso aqui é porque Tá desligado Tipo É como se não tivesse funcionando Esse negócio aqui Da mistura Do ar e combustível Ou seja Por isso que tá limitando É um modo Meio que de segurança Assim né E quando ele coloca No neutro Começa a funcionar Por algum motivo Sensor Ou Futec Que queimou Não sei Mas no neutro Começa a funcionar Esse aparelhinho aqui Que é da mistura e ar Então É um dos motivos aí Que deve ter Ocasionado Por isso que ele não consegue Passar de certa rotação Como modo de segurança Do motor Por isso que ele não atinge De certa velocidade Às vezes ela volta O dele é uma ultrapassagem Tá ligado Ultrapassagem Que é perigoso Tá indo até 8 mil agora Já voltou 6 mil Começa a cortar Nem funciona mais 6 mil Vou chegar sem mão Londrina Mas vou chegar Na XJ Turbo Pode ver aqui Gente do céu Deu ruim muito Nem muda Não aparece nada A mistura ali É Voltou para os 4 mil giros É pessoal Vou ter que ir assim Até Londrina Na nada Só bora Seja que Deus quiser Mas será que Queimou a Fultec Galera Aquela tela branca Será que é normal Ah isso aqui Se chama White Band Tem que pensar Que aquela Fultec Ela ficou toda Mergulhada Mistura do ar combustível Nossa mano Mas vou falar Se queimou E o bagulho Ainda está andando O bagulho Esquisito mesmo Olha Está voltando Aí ó Mas é licita Aqui ó Vem Está vindo 9 mil giros Agora Por isso que tem O embalo Isso Não quebra Está 10 mil giros Mas é meio descida Aqui no que parece Aí vem o trânsito Caralho Mano 10 mil giros Conseguiu Olha Daí ela volta O problema Olha lá 7 mil Volta o problema Então isso Voltou 4 mil giros Olha Quanto vai travar agora 5 Vai TJ Atrapassa 6 mil Vai TJ Vai TJ 6 6 e meio Vai para 7 7 mil É difícil Nossa Mano É literalmente Na base Do ódio Tá ligado Mas está funcionando Caralho Que engraçado Será que vai Dá para ultrapassar aqui Deu Tá no sofrimento Mas Mas está vindo Será que vai Ó Até outro vinho Está voltando Até uma espirrada Agora Parece que depois Que eu bati Ali Acho que funcionou Será Tá melhor Gente Não estava Assim não Ó Ó Ó 5 mil giros Ó Para até Ó Para até de Ó isso Nossa mano Os mecânicos Deve estar vendo Isso aqui Mano Paranamotos Se você estiver Assistindo isso aqui O Zef está querendo Matar o Renato Meu perdão E você deve estar Lotado de gente De seu lado De seus amigos Perdão também Pode me xingar O Deu está fazendo merda Eu tenho certeza Que eu estou fazendo merda Mas mano Na verdade Entenda eu Entenda eu É uma questão De honra ir para casa Nem que eu chegue Mano Sem nenhum pistão Eu vou chegar Com a XJ Sem estômago Vai chegar sem motor Tá vendo 9 mil Giro Paraná Vai ao desse dono Também 9 mil Vai pegar a subida Desculpa Paraná 9 mil Olha a subida Olha o giro caindo Uhul O giro caindo Aí carai Desculpa O giro não teve Foi mal Paraná Desculpa mesmo Mesmo assim Está muito estranho O funcionamento dela Já foi sem a ruma Porque o giro está muito Não sei Está estranho Mano O céu vai muito arvindo Está muito roto Caralho Está muito roto Não posso perder Essa velour Mano E show o trânsito Ah mano Trânsito Meu Deus Galera É uma arte Fazer a moto Pegar 9 mil Giros RPM É literalmente Uma arte Vai 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 Para quem não conhece O Paraná Galera O Paraná Motos É meu preparador Ele que colocou A Fulltech Na XJ Ele que fez funcionar O painel original Na moto Junto com a Fulltech Deu um trânsito Caramba É trânsito Vai XJ Não Vai XJ Vai XJ Vai XJ Poxa 100 103 103 104 106 106 106 106 não foi Agora estou preocupado Quanto que vai custar Será Para arrumar a XJ6 Será que vai ter que trocar a Fulltech Será que vai ter que fazer a elétrica Será que é só secar os conectores Ela volta normal Eu acho que vai ter que trocar a Fulltech Eu nem sei o que está acontecendo Ela mano Está no 6 mil Tenho quase certeza Aí você vai Você vai fazendo assim Ela vai voltando Quer uma técnica Olha vai voltando 8 mil Ela vai salhar Tem que acelerar até secar 8 mil 8 mil Trava Mas eu dou mais punho Aí eu vou fazendo assim Até chegar no 9 mil Vou indo Vai caralho Chama Achei que tinha levado um susto No desespero papai No desespero eu vou achar as técnicas Estamos chegando Londrina Caralho mano Eu estou passando um frio Vocês não estão ligados Pode já Pode já Mano não Dá ultrapassagem já Tá sério Isso 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 Vai Tijada Nossa Adoro com o Navarie 19 mil RPM Mas ela está limitando também em 9 né Não era para limitar 6 mil É Foi 3 mil agora Nossa é muito bom mano Olha isso Chama Chama Desculpa Eu estou muito rápido Vocês não estão ligando Mano Eu vou falar mano Se Se não fundiu essa moto hoje Não fundi mais Se caiu na água E está funcionando Já é um milagre Aí não tem para ninguém Vai ter chegado até aí Depois da moto ter caído De um lado Depois de outro lado De outro lado Na água Já é um milagre Aí Olha Gente Estamos chegando em Londrina Que sofrimento é esse Acabei de controlar o pai do Léo É isso que eu ia falar Aquela maroca ali Essa aqui é do Brina mano Que sofrimento é esse Aqui olha O jet ski Estava voltando com o jet ski Não vai dar para ver ali Acabei de controlar o pai do Léo O jet ski Andar de rio carregando Uma moto de trilha Com o jet ski E o medo aqui Vai Tijota Vai Tijota Meu Deus Olha isso mano O Paraná Meu Deus Espera Vou pegar o jeitinho aqui Olha Está pegando o jeitinho da mãe Da turbina Vai Isso Está assim Vai turbina Vai turbina Tá saindo na força do Lodge Para empurrar a moto Vai turbina Enche Está enchendo Isso Falhou Isso Vou chegar em casa assim mano Reage Reage Boa Já vi que não pode Desembalar Galera Se Tirar o embalo da moto Já era Vai moto Vai moto Vai moto Embala 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 Vai moto Vai moto Vai moto Olha isso Fala no sufoco Para chegar sem Vai moto Olha isso Vai Tijota Turbo Lazarento Olha A brosa me passou Véi Vai Isso Desci da rua Vai Desci Olha aí Desci Tem que aproveitar o embalo Será que eu não sei feio Nossa Vamos ver Vamos ver 7000 RPM Agora Mano a reduzida Está linda É só na de acelerar Com a marcha O que será que será Gente Olha lá Falhando Olha 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 O que é O que é Dodge Ram Dodge Ram Mod Trilha Tá bonita Essa Dodge XJ6 em cima Quebrada Vai XJ Vai XJ Isso XJ Isso Vai XJ Mostra Tá ruim mesmo Aqui Uma embreagem Não funciona Bora XJ Vai Eu confio em você Vamos Minha filha Ó Vai estar com você Vamos Não Aldi Ó Isso Isso Vai carregando Turbininha Boa Beleza 6.000 Agora vai lutar Para ter o 7.000 RPM Isso 7.000 É o que eu preciso Perfeito XJ Perfeito Aí ó Tamo na Ram Tamo na Dodge Ram Galera Cara Que sofrimento Vem pra casa Vai 8.000 Vai Só 8.000 Bora XJ Isso Quase 8.000 Caramba Que sofrimento Vamos XJ Isso 8.000 É isso aí Cara Que luta Gente Que luta Vai estar me chegando Galera Tchau Funcionou a turbina Não Não me abandona Não me abandona Não dá Tchau Agora foi Chama Chama Vem 9.000 Vou cortando Daqui até lá Isso Sem descançar Sem descançar a turbina Você vai sofrer Na minha mão XJ Buenos dias Não há Muito bem Muito bem Vem Que l'am Deixa Vamos lá Deixa Vem 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 Aí, ó, chegou, né? É assim, Gina? Olha, eu peguei o Jake aqui, quando eu aperto esse botão aqui, ó, ela vai mais longe. Puxa. Então, me fecha caminhãozinho, passei, bora! Bora, CJ! Bora! Tá sofrendo! Parece que nunca chega Londrina ali. Tá sofrendo! 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 Chegando! Já tá aí na parte da Londrina, já chegando. Tá sofrendo! Tá sofrendo! Tá sofrendo! Fiz um pouco! Chegamos! Chegamos! Chegamos, casa! Chegou! Chegou com a CJ inteira! Que sofrimento! Chegamos! Não fundiu Não explodiu Aguentou, acho que já tá sem esturbo Acho que já tá sem muralha Acho que já tá sem estudo Mano Aguentou, foi tudo, meus amigos Chama Ai, minha Skyzinha tá aqui, minha filha Gente, olha que ela tá gordinha Ah, mas você tá gordinha Galera, muita gente tá perguntando Por que eu não levei a Sky pra temporada Pra primeira temporada da fazenda A gente até levou ela no início Mas aí começou a chegar os cavalos, tá ligado? Começou a chegar os cavalos Ela começou a ser lá nos bois Que isso, Sky? Que isso? Que isso, Sky? Eu sou recepcionado assim depois de 10 dias? Oxe, 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 oxe Que isso? Ai Mané, cara Que isso? Mano, mais de 10 dias também, né? Ficou até gordinha Vou dar um tapinha nessa bunda E aí, galera? Acabou ficando muito perigoso, mano Ela começou a entrar no meio dos cavalos No meio dos bois Ela meio que... É uma criançona, né, mano? Quem tem cachorro em casa sabe Coloca ele num ambiente totalmente diferente Você vai ver que é perigoso pro dog Então eu acabei não levando ela Mas eu acho que eu vou levar ela pra segunda temporada E tomar um pouco mais de cuidado Cheguei, Gui! Tava frio Mano, minha moto passava de 5 mil giros É, acho que é Fiquei vindo a 70 por hora Mas o caminhão me passando Eu não... Não! Ah, gente Chegamos em casa Chegamos Aí chegou, tá vivo Uma moto chegou inteira, pelo menos Não, até eu Então vamos agora descansar? Galera, então é isso Chegamos de Londrina Agora os vídeos normalizam E esperem a segunda temporada Da Fazenda Blackstone Quem será que vai ser o novo rei do gado O novo capataz E o novo caseiro Eu queria ser um capataz Pra me mostrar O que um capataz de verdade faz Porque o Boto Foi um dos piores capatazes Que eu já vi até hoje Mas enfim Quem sabe aí Deus me abençoe o capataz E eu vou mostrar O que é um capataz Ninguém mais vai invadir Aquela desgrama Então é isso, mano Se você gostou do vídeo Deixa o like Tamo junto Fui Se você gostou do vídeo